Tudo bom, pessoal? Eu estou aqui no Hard Rock Stadium, casa do Merlins, e a gente vai mostrar para vocês hoje como funciona o backstage do torneio de tênis que vai ocorrer aqui em 2019. Nós conseguimos um contato aqui, muito bacana, nós vamos mostrar por trás das cenas como as coisas vão acontecer e o tamanho desse torneio que vai acontecer aqui. Vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.